Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Projeto do Assinante. O assinante Paulo César e com participação especial da sua filha Beatriz gravaram um vídeo show de bola e enviaram para o Projeto do Assinante, onde ele demonstra a manutenção em duas máquinas eletrônicas. Então, aproveitando os conhecimentos do canal, o Paulo César conseguiu realizar a manutenção em duas máquinas eletrônicas sensacional. E aguardo também o seu vídeo aqui para esta série, e-mail meuprojeto.com.br, mande o link do YouTube, poste o vídeo no YouTube. No título do vídeo, deve conter WRKids e você precisa mencionar o canal no começo do vídeo e aí vamos exibir. Se você tem uma inspiração, fez um projeto inspirado em nossas videoaulas, fez um projeto que já apresentamos a sua versão dele, conseguiu fazer a manutenção de algum equipamento com os nossos conhecimentos transmitidos. Coisas desse tipo, inspirações a partir deste canal, você pode encaminhar para o nosso e-mail, analisaremos e vamos reproduzir aqui na série Projeto do Assinante. Vamos conferir o vídeo que está bem bacana. Então está aqui o vídeo do Paulo, como sempre fazemos aquela análise inicial, tem WRKids no título, show de bola, já deixei meu like aqui no vídeo também. E você pode se inscrever no canal, o canal Pauleiras, fica o link do vídeo aqui logo na descrição para você assistir na íntegra. E vamos lá, vamos dar um play. Muito legal. Então vocês viram que foi a introdução, a filha Beatriz participando. Parabéns para os dois, muito bacana mesmo a referência ao canal. E vamos para o vídeo de conserto em máquinas eletrônicas. Então, galera do YouTube, nesse vídeo para vocês dois reparos, um em uma máquina industrial em base de mel de sachê plástico. E no outro vídeo, o reparo no painel de um refrigerador de frio. Vamos iniciar aqui pelo primeiro vídeo. O primeiro reparo é o clipe de uma máquina em base de mel em sachê plástico. A máquina, essa máquina é um produtor de mel aqui da região e essa máquina tem 10 anos. Após 10 anos de trabalho, ela começou a apresentar defeito. Qual foi o defeito dela? Ela deixou de fazer o adicionamento do pistão de lágrima. Então, vou explicar aqui primeiro como é que a máquina funciona. Você está vendo aí no vídeo, inicialmente, o mel, ele é injetado, o mel é injetado aí na mangueira plástica. Em seguida, o operador da máquina toma posição e começa o procedimento. Aí a máquina do pistão sobe e desce, fazendo o lágrima de sachê. Bacana! Então, vocês viram que ficou bem caprichada a explicação inicial do Paulo, muito bacana. Ele fez uma edição legal no vídeo. Eu não vou passar o vídeo inteiro, como de costume, aqui na Projeto do Assinante, pois o interesse é que a galera acesse o vídeo e confira na íntegra. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Então, ele faz a explicação aqui do diagrama esquemático. Não foi possível encontrar no mercado. Não conseguiu encontrar no mercado. Aí, o que eu fiz? Lembrei de WFIT. Lá, no YouTube, digitei WFIT. Ó, bacana! Lembrei aqui no tablet, vai que não, esse cara que é fera. Valeu, Paulo. Obrigado. Eu fiz a lupa de pesquisa e digitei ADC-IC. Aí a pesquisa mostrou aqui logo o primeiro. Uma dica muito boa, importante salientar isso, a galera que busca algum tópico no canal, pode usar a própria lupa de pesquisa do canal. Então, acessa a página inicial, como o Paulo fez. Na lupa de pesquisa, você consegue acessar os vídeos, pesquisar pelos vídeos dentro do canal. Então, quer um vídeo sobre amplificadores, por exemplo, digita amplificador na busca. Quer um vídeo sobre microcontroladores 8051, digita 8051 na busca, ali na lupa do canal. Foi o que o Paulo fez, buscou por ADC-PIC, que era o que ele estava precisando. Então, conversão AD com microcontrolador PIC. Bem bacana e é uma dica show para vocês. E aí, aqui ele fez uma substituição e utilizou um PIC no lugar de todo aquele circuito. Ele faz essa explicação no vídeo. Um microcontrolador, isso é capacitou de desacomplamento. Da placa original, eu aproveitei o relé e aproveitei também os diodos de replicação. Na nova placa, eu ia acrescentar um 7805 para alimentar o microcontrolador. E eu acrescentei um 78012 para alimentar o relé. Caso o relé fosse de circuitos, eu podia excluir esse 7805. É, isso aí. Está muito bom o vídeo. Eu vou deixar, então, para vocês assistirem na íntegra. Ele ainda mostra a manutenção de mais uma máquina no vídeo dele. Então, assistam ele completo. E já se inscrevam aqui embaixo no canal do Paulo. É isso. Esse foi o projeto do assinante de hoje. Aguardo seus comentários aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo da série Projeto do Assinante. Aguardo seu projeto para o e-mail meuprojeto.com.br Se inscreva no canal. Também se inscreva no canal do Paulo César. O primeiro link aqui é o vídeo completo, na íntegra, como eu mencionei. Então, confira o vídeo total. Já se inscreva lá para acompanhar as postagens do Paulo César. É isso. Valeu, audiência. Nos siga em todas as redes sociais. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.